Em 1929, Freud escreve um texto, na verdade um texto comemorativo, sobre o quinquagésimo aniversário do doutor Ernest Jones. O próprio título desse pequeno texto de Freud já diz da importância que Ernest Jones ocupava, evidentemente, porque se Freud escreve algo tão particular, tão específico para Ernest Jones, não é à toa que vale a pena pensar um pouco nesse personagem. Quem foi Ernest Jones? Um médico inglês que se interessou pela psicanálise e que trabalhou ardentemente pela psicanálise, não apenas em solo inglês, depois posteriormente no Canadá, também nos Estados Unidos, mas, fundamentalmente, ele foi um verdadeiro batalhador pela expansão da psicanálise num projeto mundial, aliás, um projeto idealizado por Freud, mas realizado por Ana Freud. A boca pequena nas fofocas da psicanálise conta-se que Freud gostava muito de Ernest Jones, que possivelmente imaginou que Ernest Jones poderia se casar com sua filha Ana Freud. Com o tempo, soube-se que Ana Freud, na verdade, casou-se com uma mulher. Na época, ainda, a homossexualidade feminina era, obviamente, criticada, estigmatizada e, por que não dizer, perseguida. Portanto, foi algo muito discreto. Mas, mesmo assim, Ernest Jones, ainda que não tenha se casado com Ana Freud, exerceu um papel fundamental na história da psicanálise, por exemplo, escrevendo uma longa biografia sobre a vida de Freud, convivendo com Freud. Ou seja, o trabalho de Ernest Jones, ainda que a geográfico seja muito favorável à vida do pesquisado, no caso, Freud, ainda assim trata-se de um livro muito interessante. Então, Freud, quando escreve esse pequeno texto, ele valoriza esses esforços de Ernest Jones, valoriza o trabalho, mas, principalmente, valoriza a lealdade. Por quê? Ernest Jones, ainda que os escritos não demonstrem, ele ocupava o papel de importância tal como Ferencz, especialmente tal como Jung. Jung, inclusive, há livros de correspondência entre Jones e Ferencz, Jones e Jung, enfim. É um sujeito de uma importância, talvez, pouco discutida na história da psicanálise, mas, principalmente, compreendermos por que, afinal, esse sujeito acaba se apagando, diminuindo de importância, especialmente depois da morte de Freud. Então, nesse sentido, vale destacar a importância que Freud dava a ele e, por que não dizer, também do carinho que Freud destinava a ele, inclusive, redigindo esse pequeno texto. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho